Se você iniciou seus estudos em programação a partir de 2019, é provável que você tenha iniciado por JavaScript, uma das linguagens mais famosas e que, pessoalmente, eu considero incrível. No entanto, é comum vermos os programadores mais tradicionais, os chamados das antigas, menosprezarem essa linguagem. Nesse vídeo, eu tentarei abordar e esclarecer minha visão sobre os debates controversos que envolvem o universo do JavaScript. Versatilidade JavaScript é uma das linguagens mais versáteis que existem, podendo ser usada tanto por desenvolvedores front-end como back-end. A capacidade de usar a mesma linguagem em diferentes partes do projeto economiza tempo e esforço. Talvez isso possa mostrar a ideia de que programadores de JS são treinçosos, pois há um tempo atrás era impossível pensar em usar JavaScript em uma aplicação full, então deveria ter que aprender JS e alguma outra linguagem para o back-end. Além de quando se trata de aplicações maiores e mais complexas, podem haver problemáticas a respeito de desempenho e eficiência. Comunidade JavaScript possui uma das maiores comunidades e mais relativas de desenvolvedores do mundo da programação. Isso significa que há uma abundância de recursos, bibliotecas, frameworks e várias outras coisas disponíveis, o que torna o desenvolvimento mais eficiente. É uma comunidade gigantesca, com muito conteúdo. No entanto, grande parte dos programadores que fazem parte delas são inexperientes, os famosos cordão fofo, o que gera um estereótipo negativo com relação à comunidade e à linguagem. Como se todo o Javascript fosse um dev iniciante. Ecosistema e crescimento Nos últimos anos, o ecossistema do JavaScript tem crescido significativamente, com a introdução de diversas ferramentas modernas de desenvolvimento. Isso torna o JavaScript mais poderoso e relevante do que nunca, Mas muitos programadores ainda podem estar presos a visões desatualizadas da linguagem. Porque as últimas versões trouxeram muitas melhorias da linguagem, tornando-a mais eficiente e segura. No entanto, como um dev vê uma linguagem como JS em crescimento, ele não vai trocar seu C Sharp, que já tem todas as melhorias que o Javascript vem ganhando só agora. Empregos e mercado de trabalho Javascript é uma das linguagens mais demandadas no mercado de trabalho e tecnologia. Isso é verdade, mas a culpa de pessoas que vem aprendendo JS é maior do que qualquer outra linguagem. Por exemplo, se existe uma vaga de DevJunior Python, tem 8 candidatos aptos a atuar. No entanto, se existem duas vagas para DevJavascript, tem 43 pessoas aptas a atuar para a posição. Isso sendo bem gentil com os números. A verdade é que a área de programação como um todo tem muitos candidatos para o número de vagas. Sendo a maioria deles deve-se que começaram a estudar há pouquíssimo tempo. E que provavelmente começaram pelo Javascript. Por mais que muitas pessoas neguem, isso acaba gerando sim uma saturação na área. E muito culpa disso é dos desenvolvedores iniciantes de JS, que não se dão o próprio tempo de se solidificar na linguagem e de começar a aplicar para as vagas. Cursos Já que estamos falando de se capacitar e estudar, eu vou trazer aqui um dos principais problemas envolvendo JS. A venda exagerada de cursos. Não, você não vai conseguir sua primeira vaga em 6 meses estudando em programação. Nem ser um bom Dev nesse período. Muitos iniciam na programação porque compraram algum curso. E sinceramente, tudo que você assiste em qualquer um desses cursos, você consegue de graça no YouTube. E como grande parte desses cursos ensinam Javascript, acaba que isso mancha a imagem da linguagem. E de seus programadores também. Porque quando você fala que está estudando JS, já irão lhe olhar como se você fosse um trouxa enganado por alguns vendedores de curso. E que provavelmente não vai durar na área. É estranho pensar que quando você vai estudar qualquer coisa, quando você está indo para qualquer área, seja ensina, engenharia ou qualquer coisa, as pessoas demoram anos e anos para conseguir sua primeira oportunidade. E quando se trata de programação, foi vendida a ideia da área ser fácil. E de que você vai conseguir ganhar muito dinheiro em pouco tempo. O que é uma grande mentira. Enfim, todos os pontos que eu falei antes são apenas minha opinião sobre a linguagem. E eu gostaria muito de ouvir a sua. Então deixa um comentário, um like no vídeo e se inscreva caso você tenha gostado. Até a próxima pessoal.